É a nossa maneira de viver. Ela varreu a casa. Isso significa que ela tinha disposição. Que coisa que está faltando hoje em dia em muitos, né? Disposição. Calvino, uma vez, ele falou o seguinte, Deus não está procurando pessoas capacitadas. Deus está procurando pessoas disponíveis. Vou repetir. Palavras não minhas, mas de Calvino. Deus não está procurando pessoas capacitadas. Deus está procurando pessoas disponíveis. O que aquela mulher tinha na sua mão era uma lamparina e ela usou para o seu fim. E, às vezes, nós não conseguimos alguma coisa na vida porque nós somos preguiçosos até espiritualmente. A palavra de Deus em Provérbios, no capítulo 21, versículo 25, diz o seguinte, O preguiçoso morre desejando porque as suas mãos se recusam a trabalhar. O preguiçoso morre desejando porque as suas mãos se recusam a trabalhar. Conhece gente assim? Que não sejamos nós, essas pessoas. Ela procurou diligentemente até encontrar. Observa que o texto não diz que ela procurou um pouquinho e deu aquela parada. Ela falou assim, amanhã eu procuro. Não, amanhã podia ser tarde. Alguém podia pegar aquela moeda. Alguém podia achá-la antes do que ela. Ela não desiste. Ela procurou aquela moeda até encontrar. E Deus está nos procurando até nos encontrar. Aí vai caber a nós a resposta. Se a gente vai querer ir com Ele ou não. Enquanto nós vivemos, nós não podemos desistir. Nem da nossa família. Nem da nossa santidade. Que a palavra de Deus que sem santificação ninguém verá Deus. Ninguém verá o Senhor. E muito menos a gente pode desistir de Deus. E eu não estou falando para você desistir. Eu não estou falando da desistência de religião, de igreja. Eu estou falando que a gente não pode desistir de Deus. Porque Deus nunca desistiu e nunca vai desistir da gente. A prova é que, mesmo com tantos nãos que Ele levou durante a história da humanidade, Ele insistiu no plano da salvação e concluiu e concretizou o plano da salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E por último, há júbilo no céu para o pecador que se arrepende. Não há vergonha em se arrepender. A vergonha está em não se arrepender. A vergonha está em achar que eu sou o dono da vida e que nada vai me acontecer. Só que vai ter um momento. Com arrependimento não vai adiantar mais nada. Depois que nós morrermos, depois que nós deixarmos esse mundo, não adianta a gente ficar arrependido. A oportunidade passou. E a oportunidade é hoje, a oportunidade é agora. Não do nosso jeito, mas do jeito do Senhor Deus. O jeito do Senhor Deus é o seguinte. O ser humano pecou. Ismael pecou. Eu preciso salvá-lo. Eu quero salvá-lo. Eu amo Ismael. Eu vou morrer por Ismael. Esse é o jeito de Deus. Eu não preciso me sacrificar. Porque o Senhor Jesus Cristo já fez todo o sacrifício. É do jeito de Deus. Já há alguns anos li uma história de um homem que, na sua casa, que era grande, tinha um bosque, ele gostava muito de árvores. Só que as árvores foram crescendo, crescendo, e ele continuava gostando daquele bosque. Só que, a uma certa altura, as árvores ficaram muito grandes e começaram a fazer muitas sombras. E ele falou assim, eu preciso podar essas árvores. E ele procurou uma firma especializada em corte, em poda de árvores. E fez o orçamento. Só que ele achou aquele orçamento muito caro. Não, eu tenho material em casa. Eu vou fazer o mesmo. Vou fazer do meu jeito. Sabe? Aquele jeito que a gente também quer ser salvo. Mas não é do nosso jeito, é do jeito do Senhor Jesus. Aquele homem foi para casa, pegou suas ferramentas, pegou a sua escadinha, e foi naquelas árvores da sua casa. E começou a cortar galho por galho. E foi cortando, cortando, cortando. Quando ele terminou, todos os galhos que ele alcançava, ele viu que as árvores foram podadas só por baixo. Mas lá em cima ele não tinha escada, não tinha material, não tinha instrumento para chegar até lá em cima. E ele chegou à seguinte conclusão. Eu vou voltar lá naquela firma que me deu o orçamento, que eu achei caro, e vou pedir para ele vir e cortar agora só o topo das árvores. E naturalmente ele vai me cobrar mais barato, porque eu já fiz esse trabalho todo. Aí na hora que aquele senhor da firma chegou lá para dar um novo orçamento, ele falou assim, agora vai ficar mais caro. Eu falei, mas como, se eu já cortei praticamente a metade das árvores? Ele falou o seguinte, bem, nós íamos utilizar os galhos mais baixos para subir e cortar os de cima primeiro. Agora que você cortou, nós vamos ter que entrar com outro tipo de equipamento, e isso vai ficar mais caro, vai custar mais para o senhor. Está me entendendo? É assim, às vezes a gente tenta ficar amigo de Deus sem utilizar o caminho que é Jesus Cristo. Às vezes a gente tenta agradar a Deus através da religiosidade. E o que Deus quer é um coração quebrantado na presença dele. que nós possamos não fazer como aquele homem que achou que estava dando uma desperta e que acabou dando muito mais trabalho e ficando mais caro. Jesus Cristo, ele está procurando a mim e a você. Da mesma maneira que aquela mulher procurou uma coisa valiosa que ela havia perdido. O que nós vamos falar para ele quando ele nos encontrar? Vamos orar nessa hora? Vou pedir ao pastor Marcos Antônio Ferreira que nos leve a Deus em oração neste momento. Que o Espírito Santo possa estar falando e continuar falando aos nossos corações. Pai, nós te damos graças, oh Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, oh Deus, em teu nome. Amém. Tantando louvores ao teu nome, meditando na tua palavra. Nós agradecemos a preciosa oportunidade, oh Deus, o espaço cedido por essa rede de TV que tem tão bondosamente ajudado a proclamar a tua palavra aqui nesta cidade e todo o alcance, oh Deus, dessa rede de TV. Pedimos, oh Deus, o Senhor continue abençoando o trabalho do Fabiano e da sua equipe. Abençoe também o pastor Ismael, oh Deus, nessa visão de levar a tua palavra. Obrigado, oh Deus, porque muitas pessoas têm sido alcançadas através deste trabalho. Pai, que o teu Espírito Santo possa estar consolando os corações. Amém, Jesus. Possa estar levando essa mensagem de salvação, de graça, de transformação de vidas. Sabendo que só em Jesus Cristo nós podemos encontrar a salvação. Sabendo, oh Deus, que Deus, ele continua procurando encontrar aqueles que estão perdidos. O Senhor nunca desiste de nós. Verdade, Senhor. Pai, muito obrigado, Deus, pela salvação que encontramos em Cristo Jesus. E pedimos que o Senhor nos use como instrumentos para continuar pregando essa mensagem, levando salvação até os confins da terra. Muito obrigado, Deus, por este momento aqui. Continua, Deus, falando aos nossos corações. E que estejamos louvando e cultuando ao Senhor com o nosso coração realmente voltado para ti. Nós oramos a Deus agradecido por tudo e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Não sei o que você tem passado na sua vida, mas o Deus Todo-Poderoso que te procura, o mesmo que me procurou e me achou, ele sabe o que está passando. Medita na letra dessa música, deste hino que nós vamos cantar agora. Com a minha voz ao Senhor suplico. Com a minha voz eu clamo ao Senhor. Vamos cantar? Amém. 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 Com a minha voz clama ao Senhor Com a minha voz ao Senhor suplico Diante dEle a queixar meu estou Diante dEle exponho a minha aflição Quando dentro de mim esclarece o meu espírito Tu então conhece as minhas veredas Olho a mão direita e vejo Não há quem me conheça Não há lugar onde me refugiar Com a minha voz clama ao Senhor Com a minha voz ao Senhor suplico Diante dEle a queixar meu estou Diante dEle exponho a minha aflição Ó Senhora, Te clamei Pois Tu és o meu refúgio E o meu tesouro entre os viventes Venha, dente a minha prece Seja muito abatido E o meu reino forte tentador Com a minha voz clama ao Senhor Com a minha voz clama ao Senhor Assim darei Teu nome e então os juros me secarão Meu Senhor, eu clamo agora, vem-me pra minha alma E cantarei que me fizeste bem Amém, que Deus possa estar nos abençoando, nossa gratidão primeiramente a Deus E nossa gratidão ao Cristiano, ao Fabiano, a Liviane, Deliane, José Alves, o Kelly, o Pedro Sérgio, o Pastor Marcos e Enilda Estão sempre nos dando essa força aqui para podermos pregar o Evangelho do Senhor Jesus Que Deus possa estar abençoando a sua vida e o restante da semana Deus os abençoe Sem Deus o passageiro é Mas o doce amor de meu mestre É algo que jamais morrerá Culto ao vivo na TV Oferecimento Agropampas Pet Shop, rações, acessórios e medicamentos 3361-1491 e 3361-3931 Mecânica Tavares Mecânica em geral 3362-1471 e 99276-8506 Artprint e papelaria Papelaria, informática e material de escritório 3361-1269 e 3361-4196 O amor sem Deus o passageiro é Mas o doce amor de meu mestre É algo que jamais morrerá Mas o doce amor de meu mestre Ah Tchau.